Então, estamos na caminha do aeroporto, o marido está levando a gente, e quais são as recomendações? Não tirar o olho das meninas um segundo sequer, quando for para a praia é todo mundo colado, proibido mexer no celular, então vocês vão ficar sem Snap, vão ficar sem Instagram, essas coisas, YouTube, quando for para a piscina também, não pode vacilar e principalmente ficar de olho bem aberto, que é um peru bom de vocês, só isso. Sim, combinado. Vamos tirar a saia lá, o chinelo. Oi, a gente está aproveitando o dia aqui, olha que delícia de lugar. A gente foi para a piscina, almoçou no bar da piscina, e agora a gente vai pegar uma sessãozinha de cinema infantil do condomínio, e depois a gente volta para a piscina para aproveitar o sol mais fraco. Olá! Olha onde a macaca subiu sozinha! Põe você aí, meu amor! Oi, neném! Vem, neném! Vamos pegar a dona Clara. Oi, quer subir? Oi, quer subir? Subir? Vem cá, mamãe. Opa! Vai lá, vai lá. Deita. Olha aí! Mas cuidado, hein! Não! Vamos, filha Vem, amor É areia só Dá uma olhidinha Oh, meu bem É gostoso, ó É só areia Lembra as meninas No começo? Nossa, amor, a Clara Lembra? Vamos Olha lá, fala pra Cici que a areia é boazinha Fala, é legal A areia, né, Lala Vamos sentar Você tá mexendo na areia, bebê É legal, né, filha? É legal Tá 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 Vai, Cici Deixa ela Dá uma pazinha pra ela, tá? Você fez um túnel, Lola? Lola Alô, Globo, alô, Batata Batata, Biscôte e Globo? Obrigado Olha, Bruno, olha o túnel da Lola Vamos Três, quatro Vai Um Dois Três Quatro Muito bem Cinco Seis Três Três e quatro, né? Só o três e quatro E agora eu vim filmar Esses peixinhos aqui na água E a vovó tá ali segurando Bate, bate, bate Um Um Dois Tá boa a outra blame Vem, peixinho! Vem, senta! Agora eu tenho uma companheirinha aqui. Olha aqui, Lola! Vem, Sissi! Vem, Sissi! Vem, Sissi! Vem, Sissi! Vamos tirar foto! Vem, Sissi! Dança! Pronto! Você já tá gravando? Sim! Olha lá, Sissi! Aqui a gente tá no churrasco, na casa da Tia Amor. Tá muito legal aqui o nosso passeio. Só que a gente não tá conseguindo gravar muito não, porque a gente tá aproveitando bastante. Então a gente filma um pouquinho, filma um pouquinho, filma um pouquinho. E agora quem tá me filmando é a Bruneca! Te amo! A gente tá me chamando a mamãe! Como é, Tia? Você tá gostando dessas férias de alguns dias na Tia Amor? Mãe! Sim, mas qual é a de limpo? É só apertar o vermelho de novo. Tem uma portinha aqui! Eu vou passar pela portinha! Vem, Sissi! Eu consegui passar pela portinha! Muito bem! Muito bem! Cabeça! Bateu a cabeça? Ai, João! Agora eu vou pegar a Lala na saída! Cadê a Lala? Ai, sei você! Ai, te pego! Eu vou pegar a Lala na saída! É muito certo! Eu vou pegar a Lala na saída! Já! Já! Oi! Oi! Mamãe! Oi, Si! Olha lá, Bruna, que doidinha! Bruna, devagar! Nossa, que aventureira! Deixa eu ver o vídeo! Olha lá, Alice também! Vai cair, Cici! Mãe! Tia, amor! Tia, amor! Tia, amor! Tia, amor! Tia, amor! Tia, amor! Abacaxi